E agora pessoal eu trago para vocês a parte 3 da BlizzCon e com muitas novidades que vocês vão gostar com certeza porque eu também gostei e olha que é difícil de agradar a minha pessoa, espero que vocês gostem, que vocês curtam, trouxe o conteúdo traduzido para vocês, então deixe aquele comentário, deixe aquele like porque realmente vai ajudar muito a trazer novas notícias aqui sobre todos os conteúdos que são lançados para o World of Warcraft para o nosso game preferido, vamos lá para o vídeo, além de tudo isso galera, a Blizzard ainda deu gostinho para nós, para vermos aí as árvores de talento de algumas das classes que vão ter algumas das mudanças, vamos dar uma olhadinha aqui, World of Warcraft Warwick, Talentos dos Heróis e Warbands, então aqui a gente já está vendo a parte aqui da Warbands, que é a parte de login, para a gente poder entrar, como que vai ficar os teus personagens, não vai mais ficar naquela lista do menu do lado, vai ficar deste jeito, cara, olha que da hora que eles fizeram isso, a segunda parte é essa aqui, das árvores de talento, olha como é que vai ser, você vai poder ver e ativar desta maneira aqui, legal né cara, muito bacana, vamos ver a próxima, acho que só tem essas duas, não, aqui tem outra, o Druida Balance, aí a Keeper of the Grove, que é a árvore né, a parte de árvore de talento do Druida, no caso da Grove, olha só, a mudança aqui do Druida, do Balance, olha a outra mudança aqui para você pegar, entendeu? Então, olha só isso aqui, tu pode montar a parte que tu quer, vai ficar da hora, muito da hora, eu achei bacana, bem interessante, e eu acredito ainda pessoal, que essa não vai ser a única mudança que a Blizzard vai colocar na árvore de talento, como está muito cru ainda, a expansão só chega a final de 2024, então eu acredito que ainda tem muita coisa para fazer, tá? Nós tivemos uma amostra, é, de alguns personagens também, eu vou colocar aqui para vocês, uma pequena amostra, esta aqui ó, World of Warcraft, The War Wiffen, esse aqui são os Warfem Aliads Race, as raças aliadas da Terra, olha só mano, o designer deste cara, olha só, vou abrir aqui, olha o designer desses anões cara, é muito lindo velho, olha isso, cara, eu gostei para caramba, tá? Eu gostei muito, posso, lógico, o que eu falo aqui, né cara, o que eu falo, pode aí ser considerado um pouco, tipo, suspeito, mas mano, eu gostei para caramba, tá? Gostei muito, tem também o Glypho, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, ó, este aqui é o Glypho, vou pegar a imagem, olha o Glypho voando, tá? Olha a habilidade dele, parece ser tipo um Shield, alguma coisa assim, aqui ele está normal, voando normal, ó, ele está com uma velocidade maior, pode ver que provavelmente ele usou aquele poder do dragão, para poder fazer aquela viagem mais rápida, entendeu? Ó, aqui também, então, dá para ver que está tipo quebrando uma barreira, entendeu? Do som, cara, eu achei muito da hora, gostei, por enquanto eu estou gostando do que eu estou vendo, não estava com tanta expectativa antes, antes eu não estava com tanta expectativa, mas, tenho que confessar para vocês que depois que eu vi a parte do, a parte da BlizzCon, eu gostei um pouco, tá? Gostei um pouco, então, olha só, a progressão de conta com Warbands, os renomes e reputação de banco, e banco, olha só, Com o Warbands, os jogadores podem desfrutar de progressão em toda a conta, com todos os personagens em sua conta, independente da conta Baronet, independente da facção, que inclui o renome compartilhado Warwiffing, um banco de banda de guerra, conquistas e muito mais, além disso, uma nova mudança na coleção de Transmog, permitirá que os jogadores aprendam a aparência de qualquer tipo de engrenagem, mesmo que não possam equipá-la. Um exemplo, galera, muito bom, é o seguinte, eu como mago estou lá com o meu cajado, mas eu quero a arma do, sei lá, do Gul'dan, eu quero a arma do Ilidan, cara, eu vou poder colocar, entendeu? Tipo, eu vou conseguir aprender ela, mano, é da hora, cara, eu gostei muito, gostei muito, tá? Então, mesmo que você não possa equipar, tá? Mesmo que você não possa equipar a arma, tu vai conseguir aprender a aparência. Cara, isso eu achei da hora, a Blizzard acertou, eu até acho que demorou muito, demorou muito pra chegar nisso, cara, eu acho que demorou muito pra chegar nisso, mas a evolução, ela vem com o tempo, tá? Ela não é instantânea, então, a gente realmente tem aí um tempo pra acontecer essas coisas, só que eu acho que demorou um pouco, tá? E já agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês algumas imagens da nova cidade, tá? Que vai vir. Então, aqui nós temos novas quatro zonas, né? Novos quatro mapas que estão vindo em The War Whiffin, na expansão. Então, olha só, a primeira é essa aqui, que nós já estamos vendo, uma pequena ilustração. A jornada, ela vai ter o level cap de 80 até o level 80, conforme você for explorando, né, e tal, tudo mais, embaixo de Azeroth e descobrindo civilizações antigas. As duas são amigas e adversárias, nas quatro zonas, tá? No subsolo. Então, a gente vai ter aí os amigos e os inimigos da mesma facção. Olha só que da hora as imagens, cara. Aqui até lembra bastante a parte do Nizoth, né, mano? Que é a parte lá do último boss da Raid Battle for Azeroth. Então, aqui a gente tem algumas imagens que eu... Aqui até apareceu uma DG que eu tava fazendo hoje, cara, uma DG bem antiguinha. Eu acho que era de... não lembro se era Pandário ou era Draenor, mas me lembrou bastante aquela imagem ali, cara. Tem bastante coisas aqui que lembra o cenário antigo, tá, de World of Warcraft, mas tem bastante coisa nova. Essa aqui eu gostei muito, eu tenho que falar pra vocês que eu gostei muito daquela imagem ali. Achei muito bacana. Cara, eu acho que vai ser muito bom a visão que teremos dentro do jogo com a qualidade das imagens que eles estão disponibilizando aqui, ó. Eu acho que a gente vai ter uma visão muito boa pra quem gosta aí de fazer lore, pra quem gosta de andar pelo mapa, gosta de visualizar os cenários. Cara, eu acho que isso aqui vai ser muito bom, vai ter muita coisa aí pra gente olhar e ficar babando, porque realmente eles conseguiram chegar num ponto bacana, na minha opinião, tá. Já, pessoal, uma coisa que, num certo ponto, eu achei até bacana, foi o seguinte, olha só. As oito novas dungeons que estão vindo em War With In na expansão, tá. Aqui nós temos oito novas dungeons, The Rock Carry, The Stone Vault, Priority of the Sacred Flame e City of the Threads. Isso aqui é pra level up, que vão ter logo no level up. E essas aqui vão aparecer no level máximo, que é Cinderbrel, Maidary, Dark Flame Cleft, The Dawnbreaker e Old City. Então, essas aqui serão as dungeons que vão aparecer quando você estiver no level máximo e essas aqui quando você estiver fazendo o leveling. Então, aqui nós já tivemos a notícia de oito dungeons e aqui da raid. Aqui na raid, pessoal, olha só, Nerubar Palace ou Palácio de Nerubar. É a primeira raid que vai ter em War With In. Nós tivemos uma pequena amostra de como que ela vai ser. Aqui é a entrada, nós provavelmente teremos Hades nessa sala, mais Hades aqui e o primeiro boss. Depois, provavelmente, mais Hades, boss. E aí nós vamos pra esquerda, onde teremos dois boss, ou para frente, onde teremos mais boss e mais Hades. Então, essa aqui é a visão. Provavelmente, teremos oito boss para a próxima raid, é isso que tudo indica, tá. Tudo indica oito boss para a próxima raid, beleza. Aqui ele não diz nada, tá, de quantos boss... Ah, aqui ele diz, desculpa. Aqui ele diz que serão oito boss da primeira raid. Já aqui, pessoal, na parte de Delve System, nós vamos ter o sistema... Já aqui, nós teremos um novo sistema de Delves em The War With In. A nova linha eterna para o grande cofre. O novo Endgame Pillar, o novo pilar do Endgame. Então, aqui nós já vamos ter, olha só. No painel WoW, do que vem próximo, um dos novos sistemas anunciados para The War With In são Delves. Novos cofres eternos, cheios de tesouros sazonais, levando uma nova linha de Great Vault do A.U. Semanal, tá. No caso, eu acredito que seja Great Vault do A.U. Semanal, é esse o nome que nós temos hoje, tá, para o conteúdo externo. Uma das coisas mencionadas sobre o sistema em geral, em The War With In, é a expressão do desejo de continuar a estender as filosofias exploradas pela primeira vez em Dragonfly, que inclui um foco em conteúdo perene, querer criar conteúdo para cada tipo de jogador e fazer o World of Warcraft melhor para sempre. Pensando nisso, um dos novos sistemas anunciados para The War With In é o Delves. As Delves são compostas por cofres ao ar livre, que os jogadores poderão explorar em busca de tesouros, juntamente com a expedição Dragon Scale. Isso aqui eu estava falando, comentando durante a live, enquanto assistíamos a BlizzCon. Pessoal, nós já tivemos a expedição na época do BFA. Para alguns foi muito bom, para outros nem tanto. Mas eu acredito que aqui em Dragonfly, com essa evolução e aprendizado que a Blizzard teve, com certeza vai ser uma parada muito boa. As investigações podem ser concluídas por grupos de 1 a 4 jogadores, e eles serão independentes de função, o que significa que você pode concluí-las em qualquer especialização. Não há necessidade de procurar tanques ou curandeiros para o seu grupo. As investigações serão incluídas no conteúdo sazonal, dando aos jogadores recompensas da temporada, como montarias, animais de estimação e conquistas. Além disso, NPCs sazonais ajudarão em seus esforços de investigação, com Bran, Bronze Bird sendo dado como exemplo. Uma enorme coleção de tesouros estará disponível no final de cada cofre, o que exigirá que você complete objetivos como derrotar um chefe ou completar quebra-cabeças. Para completar a sensação de conteúdo perene e dar mais conteúdo aos jogadores focados em atividades ao ar livre, uma nova linha Outdoor está sendo adicionada ao grande cofre. Os jogadores poderão completar Delves para o Great Vault, para o baú semanal. Recompensas todas as semanas. Então, cara, olha só, eles estão criando, lá para o baú semanal, eles já estão criando uma parada que eles estão pensando. Pô, cara, tem gente que é casual, não gosta de fazer Mythic Plus, não gosta de fazer PvP, não gosta de fazer Raid. Vamos colocar um baú semanal para eles poderem se guiarar e conseguir fazer o conteúdo mais tranquilo. Cara, gostei, Blizzard. Minhas palmas para você, não posso bater palma aqui, né? Mas minhas palmas para você, cara, vocês estão de parabéns. Realmente vocês foram foda pensando nisso, tá? Agora, galera, olha só, vou trazer aqui, ó. Essa parte aqui também, que é o Upgrade Thundering Storm... Atualize a armadura pré-encomendada no Thundering Storm Rider com Lighting por Dragon Riding. Então, olha só o tipo da armadura aqui. Achei da hora, tá? Os jogadores podem atualizar o conjunto de armadura pré-encomendado. Storm Riding's atire para Thundering Storm Riders. Atire completando um conjunto de corridas de Dragon Riding. O novo conjunto Thundering vem com visuais aprimorados com raios em volta do cinto e dos ombros. O conjunto de transmog pode ser atualizado para o traje do Thundering Storm Rider, ao completar as pistas de corridas especiais disponíveis com Algarian Storm Rider. Aí tem aqui o nome das corridas para vocês fazerem. Este aqui é o visual, galera. Olha só, vou até colocar a tela cheia aqui. Tem uns raios. Os raios são bem pequenininhos, tá? Mas é raio, né, cara? Para quem gosta aí desse tipo de transmog, para quem gosta desse tipo de conteúdo, eu acho que é bem bacana, tá? Eu não vou trazer os conteúdos de Diablo, Overrath, do Classic, etc., do Humble. Não vou trazer. Não é o objetivo do canal. Então, estou trazendo apenas do World of Warcraft Retail. E amanhã nós teremos mais uma parte da BlizzCon e eu trarei os vídeos para vocês da BlizzCon também. Beleza? Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Deixe aquele like maravilhoso, comentem aí, digam o que vocês acharam. E um forte abraço para vocês e até mais. Fui! E aí 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 Obrigado.